E aí, olha aqui, olha aqui, dá um tchau aqui, aqui neném, João, dá um tchau. Olha esse castelo, papai, é a igreja. Uau! Tá legal, neném? Tirou a luva? Ué, cadê a luva? Tá legal, neném? Tá legal? Tá frio? Oi, tem um castelo ali? E aí, João? Vê essa casa. Vamos morar nessa casa aí? Não. Vamos ver. Qual é isso? Como é que deu entrada? Deu uma porta. Caraca, é lindo. A água subiu no telhado, João. A água subiu no telhado, João. A água subiu no telhado. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL